O mais conceituado grupo de Gospel da África do Sul vai estar em Portugal no mês de junho para vários concertos de homenagem a Nelson Mandela. Exaltation Gospel Choir, um espetáculo inspirador para toda a família. Exaltation Gospel Choir, em junho, ao vivo em Portugal. Todos os pormenores em m80.iol.pt Certificado M80